Calma aí gente, corta! Coita, fecha a porta! Lá gente... Quer aparecer? Bora começar! Gente, aqui na cama... Isso vai ficar bom pra... Já se virou! Vamos começar! Vem, Anny, tu me quer participar, me vira assim! Calma aí, tu! Vai lá! Bora! Dia dos pais, é o melhor dia Ele me ajudou a andar, me ensinou a falar E agora eu estou aqui Deus já mandou outra bênção Ele mandou outra bênção Vamos ensinar Vamos ensinar outra bênção pra Deus Para orar e louvar E Ele é a sua bênção de Deus Que Deus já mandou Deus já mandou eu Deus já mandou eu Deus já mandou eu Dia dos pais, é um ótimo dia Dia dos pais, é um ótimo dia O pai não precisa de presente Nem perfume, nem nada não Só precisa do seu amor e carinho Ele não quer nada Não quer que você gaste dinheiro Só quer o amor e o carinho Toma o coração Dia dos pais, é o melhor dia Quando o seu pai, ele trabalha E esse é o melhor presente do dia dos pais Vem cá, fala em homenagem Converse A Isabela A Isabela lhe obrigou a gravar aquele vídeo Filho Ela lhe prometeu alguma coisa, não foi? Prometi Eu disse que quando eu comprar chiclete O xilito eu dava a ele Aí Rubinho Olá Se você é nova aqui no canal Seja muito bem-vinda Muito bem-vindo Se já é de casa Vamos pra mais uma hora? Oi mãe, eu já te vou entrar Hoje é domingo Dia dos pais É dia tarde Nós estamos descendo Pra comprar ovos Algumas coisas pro dia dos pais E leite pra fazer voo E tiver algumas coisas no dia dos pais É, você aqui dentro do prédio mesmo Que a gente vai comprar Eu vou levar você Pra conhecer um pouquinho Do nosso condomínio Então bora lá A gente vai gravar cada compartimento Do nosso prédio Compartimento do prédio Vamos lá Eu vou bem estar lá em cima Do vídeo Bora lá Vários prédios Ali tem um salão de festas E ali tem outro Eu tenho maior vontade de fazer uma festa aqui dentro Mas ainda não fizemos A gente vai na bodeguinha que é aqui dentro Bodeguinha é mercado, mercantil Pequenininho Não é um prédio Não é um prédio Um prédio não Um apartamento E a pessoa fez uma bodega lá É ali dentro Chegar mais perto eu mostro É ali Dá um zoom Peraí Tá bem ali Já chegamos aqui em cima E eu já tinha esse bolo aqui Guardado Eu comprei só essas coisas Que estavam faltando Pra fazer o bolo Que é o leite A manteiga E os três ovos E comprei esse aqui Pra fazer a cobertura do bolo E esse aqui pra fazer Brigadeiro Agora eu vou começar Ele tá dormindo E esse aqui pra fazer Então, como eu quero fazer um bolo com o recheio, eu vou fazer nessas duas formas que eu tenho. Elas são pequenininhas e eu vou dividir esse bolo em duas formas. Vamos ver se vai dar certo. Enquanto o bolo tá no fogo, vamos lavar essas louças e fazer o brigadeiro. Vamos lá. Eu acho que os blusos ficaram prontos, mas o gás acabou. Sim, o gás acabou. Eu tinha guardado esse aqui do aniversário do Berg. Eu vou colocar em cima do bolo e a gente fez aqui o nome do papaizão. E a gente fez um cartaz também. Eu acho que não cabe bolo aqui em cima. Eu tô gravando? Tá bom. E a mamãe não sabe ainda. Gente, a mamãe fez o bolo, só que não sabe onde botar. Tá botando essa panela aqui. Tá bom que vocês viram ali. Ela faz a luação dentro da sua panela, só que ela botou de cadeira pra barra. Não tem o medo de não caber. Tá pronto, mamãe. Não tem o medo de jeito. Vai ter esses batiscos daqui, ó. Caiu? Caiu não. Caiu. Caiu não. Caiu não. Caiu não. Eu sei lá. Fazer um esforço aqui. Gente, eu vou parar de gravar aqui. Quando a mamãe tem a de fazer esse esforço aqui, o bolo saiu. Vai vir aí. O sangue tem poder, gente. O bolo saiu assim. Tem que ver. Vai vir aí. O sangue tem poder, gente. O bolo saiu assim. Tem que ver. O bolo ficou fino demais. Não, Bela, não mexe não, que eu vou dar um jeitinho. O bolo saiu aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O Rubi tá dormindo Pronto Bora Tem coisa pra ter pra vocês Diga Presente do dia dos pais Diga, foi Somos Sete Sete mil inscritos Somos sete mil inscritos Que é a família dos índios Bom dia Voltamos aqui Eu e o Rubem Cara dele Pra finalizar esse vlog Foi o dia dos pais Consciência Hoje da câmera dele Ele acha ruim Você gosta de aparecer Tá bom Deixa eu gravar Ontem foi o nosso dia dos pais Você viu aí como foi Eu tô até agora rindo Da reação da Bela Quando o bolo virou O bolo quebrou E ela ficou O sangue de Jesus tem poder Deixa eu falar Amiga Peraí Então é isso Foi bem simples Mas A gente fez com muito amor Pro papaizão O que eu queria falar Sim Eu não ia fazer o bolo ontem Eu planejei a semana inteira Combinei com os meninos Várias coisas Só que os nossos planos São diferentes dos de Deus Então Quando deu A hora de eu fazer o bolo Eu não ia fazer Porque eu sabia Que o gás Tava perto de acabar E a Belinha Ficou insistindo Insistindo E eu sem querer fazer E eu não queria dizer Pra ela o que era Aí eu sei que Quando foi a tardinha Eu disse Belinha Eu tô com medo Do gás acabar Aí a gente conversou E a gente chorou Senhor Que o gás Seja feito A tua vontade E eu se esmei De fazer o bolo Em duas formas Olha só Se eu tivesse feito O bolo Só em uma forma Não tinha assado Porque fica mais alto E demora mais pra assar E o gás Tava acabando Mas eu nem fiz Proposital Eu fiz mesmo Porque eu sentia De fazer O recheio no meio Então eu peguei E botei a massa Em duas formas E assim que o bolo Ficou assim Acho que uns 20 minutinhos 15 minutinhos O Berg foi lá Botar água Pra banhar o Rubem Pra mornar Eu banho o Rubem Com água morninha Quase sempre Hoje ele tomou banho No chuveiro E quando o Berg foi lá Ele disse Mamãe O gás tá só piscando Tá acendendo E apagando Quando eu olhei O gás tinha acabado E meu Deus Os bolos estragaram Mas não Os bolos assaram Sim Ficaram assados E ficou uma delícia Os bolos E o gás acabou Não sabemos Quando vamos comprar Porque o Isaías Ainda não recebeu dinheiro Tá trabalhando Há menos de Acho que há menos De 15 dias E No terceiro dia Eu dou pipoca Eu fiz pipoca Na máquina Da pipoca Hoje de manhã Já fiz chá Pra ele Na máquina Na máquina No bicrão Ondas E a gente vai Se virando Eu poderia estar Preocupada Poderia estar triste Poderia estar Aperreada Mas eu não estou Porque eu confio Em Deus Confio no Senhor E ontem aconteceu Como tinha que acontecer A gente conseguiu O celular Já tá apitando Aqui a memória Então é isso Tudo que acontece Tudo que acontece Deus tem um plano Maior que o nosso Então Se tem alguma coisa Acontecendo Que tá te incomodando Entregar ao Senhor Não se entristeça E apenas A graça E memória No celular Eu vou findar Por aqui Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz e o Senhor E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Se ainda não é inscrita E deixa teu joinha Pra nos ajudar Aqui A sermos mais Já somos Sete mil Cinco mais dois Sete mil amigas Aqui no canal Eu tô muito Muito feliz Em ter você Aqui com a gente O Rubio Cárcio Zangana A gente se vê Nos próximos vlogs Tchau Bom dia Boa tarde Boa noite Deus abençoe O teu dia Tua noite Tua madrugada Vai dormir tranquila Porque Deus está No controle de tudo Tchau Tchau